Vamos lá, tio safado e sem vergonha! Eu explico, homem de 55 anos é preso, acusado de estuprar uma menina de 10 anos em Sobradinho 2. Quando a polícia chegou, ele estava com as calças arriadas e disse que era tio da criança. Reportagem, Francil Rodrigues. José Luiz Coutinho, 55 anos. Ele que teria sido visto abusando sexualmente da sobrinha de 10 anos. Para se defender, conta uma história que não convenceu a polícia. O que o senhor estava fazendo com a criança lá no mar? Estava passeando com ela e pega o reciclado de ferro velho. Aí nesse momento que eu saio com ela, aí tem um lugarzinho que tem uma chácara ali embaixo, tem um riozinho. Tem uns peixinhos, ela gosta de brincar com os peixinhos no rio, no canto. Ela ficou lá brincando, entendeu? E lá do pessoal, diferente lá da cara, na frente, eles pensaram que eu estava fazendo alguma coisa com ela. O senhor estava sem roupa? Não, não. Ela estava brincando com os peixinhos, eu estava lá de fora, só observando ela. Mas essa mulher tem uma outra versão. Foi ela quem chamou a polícia, disse que José Luiz estava sem roupa. A criança também. Eu vi a menina sentada no colo dele, debaixo de uma moita dentro do mato. E a menina gritando e chorando. Foi aí quando eu tomei a atitude. O local que José Luiz disse que trouxe a menina é esse aqui, olha. Um rio cercado por mata de igapó, não é? À noite não tem iluminação nenhuma aqui. Fica tudo muito escuro. E o mais curioso nessa história é que a garota não mora aqui por perto, ela mora muito longe daqui. Ele disse que não foi a primeira vez que os dois vêm pra cá tomar banho, como ele mesmo disse, pra menina brincar com os peixinhos. Agora a gente veio ver se encontra esses peixinhos aqui, né? A água é suja, escura também. E o que a gente vê aí no fundo do rio é muito lixo. Aqui não tem um ambiente que retrate um cenário de quem veio pra cá tomar banho no rio ou se divertir. Muito pelo contrário. O local não tem um bom cheiro. E o que a gente vê, como as imagens mostram, é muito sujo aí no fundo do rio. Vítimas e suspeitos foram encontrados pela polícia ainda lá ao lado do rio. Eles foram trazidos aqui pra delegacia, ela prestou alguns esclarecimentos e ele ficou preso. A garota foi levada ao IML para fazer exames, mas os resultados não apontaram indícios de violência sexual. O exame deu negativo, mas o fato dela ser menor de 14 anos caracteriza estupro e isso é preciso que as pessoas entendam, não é? Mesmo que seja consensual, é estupro. Exatamente. As pessoas devem entender que uma menina menor de 14 anos não tem o livre discernimento pra escolher se quer manter uma relação ou não, certo? Inobstante a ausência de vestígios, caracterizou-se estupro uma vez que o senhor de 55 anos foi encontrado flagrado pela equipe de policiais pelado, se esfregando nessa menina, uma menina de apenas 10 anos de idade que não tinha como reagir a esse ataque desse senhor. Pena dele? Ele tá sujeito a uma pena de reclusão que pode variar de 5 a 12 anos.